Bom dia! Pare agora! A infidelidade não tem que ser para sempre, é barco para dele se pular. A infidelidade é uma escolha que a sedução explica, mas jamais a justifica. A corrupção não tem que ser para sempre, é buraco do qual escapar. A corrupção é um crime que pode começar fina, antes que grossamente domine. A arrogância não tem que ser para sempre, é recurso a não abraçar. A arrogância é uma linguagem aprendida que pode ser desaprendida. A ira não tem que ser para sempre, é mágoa pronta para matar. A ira é rastilho de pólvora semeada, que é melhor não ver lançada. A inveja não tem que ser para sempre, é veneno para não se tomar. A inveja é gerada no coração, mas precisa ser contida pela fé e pela razão. A ganância não tem que ser para sempre, é fúria para se controlar. A ganância é prática que move a sociedade e fabrica o crime e a desigualdade. A violência não tem que ser para sempre, é crença a se abandonar. A violência é morte anunciada, por isso tem que ser firmemente domada. A mentira não tem que ser para sempre, é algema da qual se pode libertar. A mentira é válvula que se usa para enganar, mas o melhor é nunca a utilizar. Hoje é o dia de decidir, por caminhos como estes, parar de trilhar. Eu leio para aqui um trechinho do sermão do apóstolo Pedro, logo no começo da história do cristianismo. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Bom dia para você, bom dia aqui do Israel Belo. Tchau, tchau, tchau. E para você que me tem acompanhado aqui pelo YouTube, eu quero me dar um abraço mais uma vez e fazer alguns pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu gostei, se você gostou, é claro. Segundo, inscreva-se no meu canal. Terceiro, ative aquele sininho para você receber as notícias de novas postagens de vídeos que eu faço. E assim, vamos ficar mais tempo juntos. Um abraço mais uma vez aqui para você, do Israel Belo de Azevedo.